Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre os 10 mandamentos do bom colorista. Se você já gostou desse tema, não se esquece de se inscrever no canal, clica no sininho para estar recebendo todas as notificações. Então vamos lá, vamos à aula? Então pessoal, é um tema bem legal, quero trazer para vocês aí os 10 mandamentos do bom colorista. São umas diretrizes aí que um bom colorista precisa seguir para estar executando o seu trabalho com maestria, para estar no controle do que você está fazendo, tá? Então eu vou estar mostrando aí para vocês e a gente vai falando um por um aí, tá bom? Deixa eu pegar aqui, já vamos... Então vamos lá, os 10 mandamentos do bom colorista. O primeiro mandamento do bom colorista, que está aqui na tela para vocês, é Escuta a cliente e fica atento à linguagem corporal. Então um bom colorista, ele precisa ouvir a sua cliente, colher todos os detalhes que ele possa conseguir em uma consulta, né? A cliente chega, senta a cliente na cadeira, conversa bastante com ela. É muito interessante assim você estar recebendo a sua cliente, porque até o jeito que ela anda, como ela senta, Tudo isso vai dando indícios de qual é o temperamento dela. Na hora de você fazer uma escolha no que ela quer, você vai ser mais assertivo, né? Porque assim, a gente precisa respeitar o desejo da cliente, mas às vezes você tem que mostrar para ela que aquilo ali não vai ficar tão bom. Você tem que mostrar com uma certa autoridade para ela confiar em você e deixar que você faça esse trabalho. Então, o primeiro mandamento é, escuta a sua cliente e fica atento à linguagem corporal. O segundo mandamento é, faz um diagnóstico correto e realista quanto à expectativa e à realidade do cliente. Isso aqui, eu acho que, vou até cortar para mim aqui, porque isso é muito importante. Muitas, muitas, muitas as clientes, elas chegam no teu salão com uma expectativa muito alta. Um cabelo colorido de preto e ela quer ficar platinada. Então, fica muito distante e você, se você falar que vai fazer isso, que você consegue fazer, E aí, é quase impossível você conseguir, então você acaba frustrando a sua cliente E porque você não entrega o que ela está esperando. Então, senta com ela, explica, né? Eu costumo fazer muito isso e foi uma das coisas que mudou a minha carreira quando eu entendi isso. Aonde eu mostrava para a minha cliente que eu não conseguiria chegar naquilo que ela queria E nenhum outro profissional conseguiria chegar. Só que eu era tão sincero, né? Sempre sou tão sincero com a minha cliente, que ela acredita em mim. E eu vou abaixando a expectativa dela até entregar algo a mais do que ela estava esperando. Então, é bem legal isso aí. E cuidado você aí, tá? Porque muitos cabeleireiros também têm uma expectativa muito alta. Às vezes o cabeleireiro acha que faz um milagre. Você precisa cuidar um pouquinho disso aí também, ok? Então, vamos lá. Terceiro mandamento de um bom colorista. Lê a bula do produto e prepara suas químicas de acordo com as regras do fabricante. Gente, como isso é importante, né? Você, é... Se a coloração que você pegou, diz que você precisa preparar a sua coloração. De um para um e meio. Uma parte de coloração, uma parte e meio de OX. Ou uma parte de coloração, uma parte de OX. Façam como o fabricante indica. Porque são muitos testes. Uma coloração não é feita da noite para o dia. É pesquisado, é trabalhado. Dá trabalho para eles conseguirem fazer com que essas químicas todas trabalhem assim juntinhas. E entregue o resultado que você está esperando. Aí, do nada, você vai lá e começa a fazer no olho. Começa a colocar do jeito, de qualquer jeito. Não vai dar certo, né? É... Por exemplo, o pó descolorante. Eu vejo assim... Vocês sabem, né? Eu falo muito isso. Não existe certo, não existe errado. O que existe é resultado. Porém, se o teu fabricante diz para você colocar uma parte de pó e duas partes de OX. É porque eles testaram. E sabe que ali é onde está o maior equilíbrio, né? Do produto. Onde ele vai conseguir entregar o seu melhor resultado. É lógico que você pode fazer um para um, o pó vai ficar mais forte, vai abrir mais rápido, pode agredir mais o cabelo, você pode fazer um para três, né? O pó pode ficar um pouco mais fraco, demorar um pouco mais. Então, tem todas essas diretrizes. Mas, aonde está o melhor do produto, né? Está no que o fabricante indica para vocês fazerem. Ok? Vamos lá, então. Para o quarto mandamento, né? Sabe que é importante usar produtos de qualidade e precedência confiável? Por conta da grande quantidade de componentes químicos, corrosivos e oxidativos presentes na fórmula. Então, olha só. Você precisa saber que você tem que ter um produto de qualidade. Porque não adianta você ser o melhor profissional no mundo e usar um produto que não vai te entregar isso que você está esperando. E a mesma coisa é o contrário. A gente sempre fala isso aqui nos cursos da academia. Também não adianta eu dar uma Ferrari para você e você não saber dirigir um Fusca. Não precisa ser 50-50 aí, né? 50-50, como eles falam, né? Você precisa ter produtos de qualidade e você precisa ter um bom trabalho também para estar executando isso aí. Quinto mandamento de um bom colorista. Olha que maneiro, né, gente? Um bom colorista, ele nunca vai ter vergonha de ligar para um amigo para tirar uma dúvida. Ele nunca vai ter vergonha de mandar uma mensagem para o centro técnico tirar uma dúvida. Por quê? Na dúvida é melhor que você não faça, ok? Então, se você está com dúvida, você tem aí o meu canal que você pode mandar mensagem. Eu respondo todos os comentários no Instagram, todos os directs que eu recebo. Sou eu mesmo que respondo. E a gente tem aí muitos, muitos alunos que mandam mensagem para a gente. E a gente ajuda eles ali a realizarem o seu trabalho, mesmo a distância. Então, se você está com alguma dúvida, não tem vergonha não. E a pessoa sempre começa a mensagem, ah, desculpa eu te incomodar. Não incomoda, gente. Eu faço isso porque eu amo fazer isso aqui. E sempre que vocês precisarem, pode mandar direct, pode mandar WhatsApp, tal. O que vocês quiserem me achar aí, eu vou estar ajudando vocês. Mas não faça nada que vocês tenham dúvidas na hora de fazer. Beleza? Vamos lá então para o sexto mandamento. Um bom colorista assume a responsabilidade do diagnóstico, do produto e da aplicação. Quando algo sair errado, não vale culpar o produto, pois o produto não pensa, só age. Olha só, pessoal. Então, você vai lá, prepara toda a sua química toda errada, toda diferente ou com uma incompatibilidade. Por exemplo, você vai fazer um produto que é incompatível com outro produto e depois dá alguma caca ali, não vale culpar o produto. Ah, o produto não presta. Ah, o meu pó descolorante enxou. Ah, a minha coloração não cobriu branco. Então, uma coloração hoje no mercado, graças a Deus, hoje não tem coloração mais ruim no mercado. E uma coloração boa hoje cobre cabelo branco. Então, se não cobriu alguma coisa, você está fazendo de errado. O diagnóstico não foi perfeito, o cabelo estava sujo. Tem um monte de coisas, né? O pó descolorante. Nós temos três pós descolorante. O Perfect Blonde, o Colors e o Colors Premium. Todos eles vêm dizendo para você que são os pós que não incham. E, às vezes, acontece do pó inchar. Uma cliente mesmo mandou uma mensagem para mim. Ah, eu usei o pó e inchou. Aí eu perguntei para mim. Tá, em quantos cabelos você fez? Ah, só um. Poxa, então, será que é o pó que inchou? É alguma coisa que estava ali no cabelo e reagiu com o pó e fez inchar? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso aí, ok? Então, assume a responsabilidade. Se algo não deu certo, saiba que foi alguma coisa que você fez de errado. Ou alguma coisa que tinha no cabelo ali e passou desapercebido. Por isso que mechas, sempre teste de mecha. A gente nunca passa uma descoloração no cabelo sem estar fazendo um teste de mecha antes, ok? Vamos lá, para o sétimo mandamento. Se preocupa com a cor, mas deixa sempre a saúde dos fios em primeiro lugar. Sabe enfatizar a importância do uso de uma boa linha de manutenção para cabelos quimicamente processados. Então, um bom colorista, ele principalmente, a gente fala hoje de bons descoloristas, porque hoje tem muita gente fazendo mecha e não vale, quem faz mecha, não vale falar aquela frase da Barbiezinha do Facebook lá, né? Ai, quebrou um pouquinho, mas platinou. Não, gente, a saúde do fio em primeiro lugar, tá? Então, se o cabelo aguenta abrir só até um fundo 8, para, trabalhe com cores que ficam bonitas no fundo 8. Não vai tentar clarear mais esse cabelo e danificar todo o cabelo. A mesma coisa numa coloração, né? Então, se preocupe sempre com a cor, desculpa, se preocupe com a cor, mas deixa sempre a saúde do fio em primeiro lugar, tá? E usar produtos de manutenção, né? Então, às vezes, o seu cliente vem aqui, gasta uma grana até consideravelmente boa aí para fazer o cabelo e ela vai para casa, pega um shampoo que ela tem lá, comprou no mercado, que não é tão bom assim, né? Para o tipo do cabelo dela, começa a usar e o cabelo resseca e ela vai falar que foi as mechas que ressecaram o cabelo. Então, enfatize isso para a sua cliente. Aqui, a gente sempre que faz mecha, a gente não obriga a cliente levar, porque não existe isso, mas eu explico para ela tudo o que aconteceu com o cabelo dela e explico todo o diagnóstico que ela tem que estar fazendo. Então, tem lá um processo que ela vai ter que usar o shampoo de uso frequente dela. Eu indico muito o Keep Color, com a máscara Keep Color, uma vez por semana o shampoo Flash Blonde, Nutri Oil, Max Equalizer, o olhinho de João ou o próprio Illumina Shine. Então, eu vou mostrando para minha cliente tudo o que ela pode ter. Não que ela é necessária, é obrigada ela ter, mas ela pode ter que ir para deixar aquele cabelo muito mais saudável. E lembra sempre, né? Um cabelo bonito passeando na rua é um outdoor que está para você a todo tempo, né? É a famosa propaganda do boca a boca. Então, tomem bastante cuidado com isso aí também. Vamos lá, para o oitavo mandamento do bom colorista. Sempre se atualiza com técnicas, tendências e produtos. Sabe da importância dos cursos básicos de colorimetria e entende que sempre há algo novo para aprender. É isso aí mesmo, né? Eu, agora, essa semana, estou gravando o vídeo hoje dia 7 de dezembro e agora quarta-feira, dia 9, eu vou estar completando 25 anos de profissão. E cada vez que eu vou em um curso, eu aprendo algo novo, né? Sempre você vai, sempre vai ter algo novo aí para você estar aprendendo. Então, não deixe de ir em curso. Muda muito rápido, né? Hoje a gente se atualiza muito rápido. Então, ou seja um curso online, ou seja um curso presencial, mas, por favor, sempre se atualize com técnicas, tendências e produtos. Um bom colorista precisa disso aí. Vamos lá, então, para o nono mandamento de um bom colorista. Um bom colorista se especializa em descoloração, a parte mais desafiadora da colorimetria. E olha só que legal, quando a gente fala mais desafiadora, não está querendo dizer que é a mais difícil, mas é uma das partes da colorimetria que você tem um risco um pouquinho maior. Mas lembra sempre, se você seguiu os outros oito passos do bom colorista, os primeiros oito mandamentos de um bom colorista, você vai chegar aqui muito mais tranquilo e vai saber o que precisa ser feito. Hoje, por exemplo, tem uma regra aí que não tem exceção de jeito nenhum, né? Pelo menos até hoje que eu estou gravando o vídeo, eu não vi isso ainda. Mas não tem coloração que clareia a coloração. Então, é muito importante que você aprenda a fazer uma boa descoloração para que você possa mudar as cores do cabelo. Chegou uma cliente com um cabelo marrom um pouco mais escuro e você quer fazer um pobre, você vai precisar de uma descoloração, né? E fazer isso bem feito, vai fazer toda a diferença aí no seu processo, na sua profissão, né? E na sua busca do sucesso aí. E por último, o décimo mandamento de um bom colorista, deixa a mente viajar e use a sua criatividade sem limites. Olha só que legal, usa a sua criatividade, né? Permita-se o novo, né? Uma coisa que eu vejo muito assim, às vezes vai falar, ah, eu não sou muito fã do sombreamento de raiz. Gente, o sombreamento de raiz está em tudo hoje. Onde você fala de mechas, tem o sombreamento de raiz. Então, permita-se ao novo, tá? Use sua criatividade. É muito importante que você veja revistas. Hoje, revista você vê no celular, mas acompanhe revistas de moda. Siga no Instagram, perfis que te tragam aí coisas de moda, né? Se atualize. Hoje você pega o seu celular, faz uma pesquisa, facilmente você vai saber o que está usando em Londres, o que está usando em Tóquio, o que está usando em Nova Iorque, Milão. Você viaja o mundo na palma da sua mão. Então, aprenda isso, tá? E corra atrás aí dessas informações. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, dos 10 mandamentos. Eu já vou deixar aí um desafio para vocês, tá? Comenta aqui embaixo qual foi o mandamento que você achou mais legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. É só deixar no comentário aí, não precisa nem escrever. Pode só colocar o número que eu vou ficar contente de saber que você viu o vídeo aí até o final, tá? E lembrando, então, mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode também mandar direct, pode mandar WhatsApp, pode até no comentário do vídeo fazer perguntas, que eu venho aqui e respondo para vocês. Então, é isso aí, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Então, se você gostou e acha que ele pode ajudar outros profissionais, clica aí no botãozinho de compartilhar. Compartilha ele aí com seus amigos cabeleireiros, grupos de Facebook, grupo de WhatsApp. Manda esse vídeo aí para o maior número de pessoas possíveis, ok? E, mais uma vez, só para reforçar, né? Não se esquece de inscrever no canal. Todo dia um conteúdo aqui para você, todo dia um vídeo novo, onde eu venho trazendo alguma dica para estar melhorando aí na sua profissão, tá? Então, clica aqui em se inscrever e clica no sininho para você estar recebendo as notificações sempre que entrar um vídeo novo. Todo dia eu coloco um vídeo novo, mas não tem uma hora específica para colocar. Então, o sininho vai te avisar aí, ó, tem vídeo novo lá no canal. Vai lá porque a dica vale a pena, beleza? E também, aqui embaixo na descrição, tem alguns links importantes que é legal você estar acompanhando, tá? Canal do Telegram para você estar recebendo aí novidades também, né? Se você gosta de estar sempre antenado. Tem um link aqui para ser direcionado para o canal gratuito de mentoria no Telegram. Tem um canal do meu site, onde você vai conhecer um pouquinho mais os cursos que eu tenho aí para oferecer para você. E o link do Instagram, para você me seguir lá no Instagram também, porque lá todo dia as historinhas bombam lá e sempre tem umas dicas legais para você lá, beleza? Muito obrigado, meu amigo cabeleireiro, minha amiga cabeleireira, por assistir esse vídeo até agora. Tenham aí um bom dia e que nunca te falte inspiração. Tchau, tchau.